tô falando que é uma situação hipotética, eu posso ter ficado de um lado da sala, amigo meu, eu posso ter ficado do outro, eu posso ter errado um lançamento, acertado o computador e quebrado o monitor mas assim nada que tem, exatamente ninguém nunca viu nada disso, entendeu? mas enfim cara, tô falando muito rápido é o Fernando Diniz traz o Dinizismo aí traz o Dinizismo aí chega aí não tem nada a ver com o Fernando Diniz ele só quer falar assim Vitória, Vitória fala Rafa, tudo bem? só grita pra gente aí olhando pra câmera assim, Vitória, Vitória Vitória isso, o nosso Fernando Diniz, perfeito obrigado, viu? obrigado esse é o clima, Brasil esse é o clima eu vou abrir meu coração com vocês eu tô louco pra reiniciar esse computador aqui, porque não é possível que essa câmera vai ficar com essa merda do tempo inteiro irmão é você eu sei, irmão foda-se a câmera você é o clima de talaranga você é o clima do camarada zoado tá preocupando é tudo porra então desculpa, então perdão mas pro caralho então, todo mundo então, é isso? muita gente a gente trabalha com visual depois eu vou pedir pro Túlio fazer um corte da situação do caminhão que eu vou mandar pro cara pra ele ver que o Brasil inteiro já sabe da situação não, eles chamam dele de mau caráter perfeito maravilha